Meu caneco! Eu tô jogando em um servidor de heróis aqui no Roblox, onde existem vilões... Ai, para! E também super-heróis! Mas como vocês podem ver, ainda eu sou apenas um cidadão! Ai, eu não sou herói nem vilão! Eu preciso me transformar em alguma coisa! Ah, mas é claro que você vai ser vilão igual a gente, né, Xinglao? Ser vilão é muito mais descolado! O quê? Ser vilão? Ai, claro que não! Ai, o quê? Os meus amigos são vilões e eu quero ser um super-herói! E se a gente ver qualquer super-herói, a gente vai lá e mata! O quê? Isso aí, a gente odeia heróis! Morre, herói imundo, morre! Ah, não! Eu não posso falar pra eles que eu quero ser um herói! Se não é isso que vai acontecer comigo, por quê? Eu sou só um noobzinho que ainda não tem nem poder nenhum! A nossa missão é tornar você um super-vilão igual a gente! E você já pode trocar essa roupinha aí, feia! Ah, e eu vou enganar eles que eu quero ser vilão! Mas na realidade, eu vou ser herói e ficar trolando eles por 24 horas! As minhas opções de roupas... Ah... Caramba! Aqui tem muita roupa legal! Ah, não! Mas essa aqui é de super-herói! Ah, a do Homem-Aranha! Não, é de herói também! Pera! Essa é uma roupa de super-vilão! Eu vou comprar! Caramba, Xinguilau! Você tá realmente parecendo um super-vilão agora! Como é que é seu nome? O meu nome é Pato do Mal! E eu sou o Jabuti Maligno! E eu, eu sou o Jumbra de Ferro! Nossa! Esses vilões são muito incríveis! Pra começar e provar que você é mal de verdade, primeiro mata esse cidadão inocente aqui! Ah, essa não! Eu não quero ser mal, eu quero ser herói! Mas pra eles acreditarem em mim e não acabarem comigo, eu vou ter que acabar com esse cidadão inocente! Olá, tudo bem, meu amigo? Agora dá licença que eu tô atrasado pro trabalho! Ai, me desculpa, moço! Toma essa! Ai, agora você é um vilão? Ah, como assim? Ei, vilão, não acabe com os cidadões inocentes! Ah, não, eu não sou vilão! Acaba com ele, Xinguilau! Mata ele! Vai, Xinguilau, vai! Ai, que porcaria! Eu sou muito fraco! Eu não tenho poder nenhum! Ai, deixa que eu acabo sozinho, seu noob! Hã? Nossa, ele derrotou o policial com um soco só! Que que foi isso, seu amarelão? Você tem que ser mais mal, tá muito fraco ainda! Ah, é que a gente tem que treinar ele, ele é muito fraquinho, ele não tem poder nenhum, muito noob! Ai, que raiva! Eu vou virar um herói e vou derrotar esses dois, que eles vão ver! O que eles não sabem é que toda vez que eu treino, eu fico muito mais forte! Olha só, Xinguilau, aquele bobão tá batendo no poste! Ai, eu tenho certeza que o poste tá ganhando, Sandega! E desse jeito, eu ganhei mais três pontos de habilidade, melhorando o meu poder de soco! Nubi, nubi! Xinguilau é nubi! Você é muito fraco, Xinguilau! Ai, agora eu vou mostrar como eu treinei o meu soco! Toma, Jumbra! Ai! E toma, Sandega! Ai! Ô, Sandega, você viu como ele ficou muito forte? Tá na hora de a gente começar o nosso plano! Ai, eu acho que agora eu me ferrei! O Sandega e o Jumbra juntaram um monte de assaltante! E a gente vai assaltar o maior banco da cidade! Eu tenho o poder de velocidade, então eu vou correr com o dinheiro! E eu? Ah, eu tenho o poder da força de ferro! E eu vou destruir o portão do banco! Ah, pessoal, e eu? Você não tem nada! Você é só um noob, é um figurante pra preencher espaço! E bota essa sua roupa, senão eles vão acabar descobrindo a gente! Ai, que raiva! Prontinho! Mas é claro que eu não vou assaltar um banco, porque olha só, eu já virei um criminoso! Eu preciso me tornar um herói, que é meu sonho! Ô, pessoal, me deu uma dor de barriga e eu vou ter que correr pro banheiro! Ah, o quê? Logo agora, seu Zé Mané! Vai rápido, hein? Não demora! Transformar! Prontinho! Essa é minha roupa de super-herói! Eu vou deter aqueles chatos de assaltar o banco! O problema é que eles estão em muitos e eu não tenho nenhum poder! Mas treinando um pouco, eu desbloqueio pontos pra conseguir o meu primeiro super-poder! Eu vou escolher o poder de teia! Olha só, eu posso ficar igual o Homem-Aranha, que é meu herói favorito! Comenta aí embaixo, qual é seu super-herói favorito? Ai, que demora do Xinglau! Quer saber, Jumbra? Rouba todo esse dinheiro, depois ele se vira! Ah, deixa que a polícia cuidar dele! Vai, vai, quebra rápido! Vamos logo, vamos, Jumbra! Nossa, ai, é difícil controlar essas teias! Meu Deus, meu Deus! Cheguei, cheguei no local! É agora que eu vou virar um herói e tirar esse criminoso do meu nome! Ah, e o que é que temos aqui, Jumbra? Ah, a gente tem um heróizinho noob aqui, é? Eu não sou um heróizinho noob! Eu sou o Super Amarelo e vim acabar com vocês! Deixem esse banco em paz! Super Amarelo? Ai, que nome ridículo! E o que é que você vai fazer contra nós? Ai, não! Eles são muito fortes! Ah, ativateia! Ai, isso, isso, isso! Ah, parece que ele fugiu, Sandega! Muito bom! Ah, eu sou muito fraco pra deter aqueles vilões! O que eu posso fazer no momento é informar a polícia! Senhor policial, me ajuda! Tá tentando assaltar o banco nesse momento! É o quê? Deixa com a gente! Eu tô quase conseguindo, Jumbra! Se preparar pra fugir! Ah, calma aí! Isso aqui é barulho de sirene? Ah, mas vocês estão chegando! Isso aí, bandidagem! Eu chamei a polícia! Ah, e esse herói tá atrapalhando nossos planos! Corre, Jumbra! Depois a gente dá um jeito nele! E agora eu só preciso dar um jeito nesses bandidos menores! Toma! Ah, eu me tornei um herói! Ah, que maravilha! Olha só! Agora eu sou um super herói! Eu não sou mais vilão! Ah, cadê aquele xinglau que não ajudou em nada? Inútil! Ah, mas se bem que um nubizinho como ele não ia ajudar em nada! Prontinho, prontinho! Ah, voltei pra minha roupa de vilão! Eles não vão me desconfiar! Eles não vão me desconfiar! Ah, e tava você, seu nube! A gente precisou da sua ajuda! Ah, e foi mal! É que me deu tanto de parida! A gente teve um milhão de reais de prejuízo por sua culpa! Oh, peraí, chefe! Olha em cima da cabeça desse cagão como é que tá! Vigilante? Ué, você não era um vilão? Oh, que porcaria! Em cima da cabeça do Sandega aparece que ele é uma ameaça! E em cima da cabeça do Jumbra aparece que ele é criminoso! E no meu vigilante, porque eu acabei de fazer uma bondade! Ah, mas quer saber? Isso aí deve ser um bugzinho do jogo! Esse jogo é todo bugado mesmo! Mas agora vamos falar do que importa! Vamos planejar o nosso próximo roubo! É, galera! Vamos planejar coisas más! Porque aí eu viro herói e acabo com tudo! Essa trollagem é incrível! Falou alguma coisa, Jinglau? Não, não, não! A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um sopapo nesse nube por não ter ajudado! Ai, ai, ai! Jumbra, galera, para! Ai, que porcaria! Eu não posso deixar as coisas desse jeito! Preciso dar um jeito de acabar com eles logo! O que é? Essa porcaria é o covil secreto dos vilões? É só um galpão estúpido! Olha isso! Não tem nada aqui dentro! Oh, seu nubezinho! Isso é o que a gente quer que todo mundo ache! Vem cá! Nossa! Eu nunca reparei que aqui embaixo tem uma passagem secreta gigante! Eu só posso ser cego! É aqui que planejamos os nossos planos secretos! E você não pode falar para ninguém, hein? Nossa, seria uma pena se um super-herói infiltrado viesse aqui e descobrisse todos os seus planos malignos, não? Ah, mas relaxa! Isso nunca vai acontecer porque a gente é muito inteligente, né, não, Jumbra? Vem, 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 meus súditos! Vem conversar comigo! Oh, seu maré! Sai daí que eu sou mais forte que você! Ai, eu só queria ser chefe uma vez! Então o Sandega começou a contar o seu plano maligno! Em 24 horas nós vamos acabar com o chefe de polícia! Assim tendo a cidade livre para nós, os vilões! O quê? Não, não, não! Isso não pode acontecer! Vai rolar em 24 horas! Ai! Eu tenho que ficar mais forte e derrotar eles! Isso não pode rolar! Vamos lá, vamos lá! Ô, Sandega, a impressão minha é que ela tá usando a mesma teia daquele herói! É, muito... Não, 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 não! Se eles derrotarem o prefeito, tudo isso vai ser deles! Policiais, vocês têm que ficar mais forte! Ah, isso não pode acontecer! Não, não, não! Precisamos derrotar os vilões! Pera aí, seu vilão imundo! Por que você tá falando isso? Ah, eu esqueci de tirar minha roupa! Prontinho, sou eu, o Super Amarelo! Ah, você ajudou a gente aquele dia! Não, mas isso não importa! Os policiais não vão dar conta daqueles heróis! É melhor eu treinar e derrotar eles sozinhos! O Sandega tem a velocidade da luz! Zoom, zoom! Eu sou a velocidade! Zoom! Por isso que eu tenho que treinar pra ficar mais rápido! Vai, vai, vai! Eu já tô correndo há uma hora! Vai! Hã? Poder desbloqueado! Super velocidade! Nossa! Eu tô rápido! Feito Sandega! Isso é muito bom! Mas o meu tempo tá passando! Já, já eles vão fazer o plano maligno! O problema é que o Jumbo é forte e feito um touro! Transforma! Ah, vem aqui seu policial imundo! Morre! Então eu preciso treinar o meu soco! Toma! Toma, bandido! Toma! Isso, isso! Eu preciso bater em muito bandido pra desbloquear a super força! Nossa! Eu achei um lugar cheio! Olha o tanto de bandido! Toma, bandido! Toma, bandido! Toma! Ah, mas por que tá sumindo tanto bandido aqui no mapa? Prontinho! Esse aqui é o último! Eu derrotei a maioria dos bandidos! E olha só! O meu nível de força aumentou! Ah, peraí, Jumbra! Aquele não é aquele heróizinho fajuto que atrapalhou nossos planos da última vez? Ah, é ele sim! Agora ele vai se ver comigo! Ah, não! Os vilões estão aqui! O estranho é que o Xinglau sempre some quando ele aparece! Suspeito, né? O quê? O Xinglau? Eu derrotei aquele vilãozinho ali atrás agora, pofo! Ah, e aquele noob inútil! Mas pode deixar que eu já vou dar uma liçãozinha nesse herói! Vem cá! Ah, não! Bloquea! Prontinho! Eu me soltei! Ah! Só heróis mais fortes podem se soltar da minha telecinese! Ah, calma, chefe! Eu dou um jeito nele! Ah, não! O Xinglau era de ferro! Vai, Xinglau! Mostra que seu treinamento deu certo! Toma, toma, toma! Toma na costela! Toma! Ah, você vai morrer! Peraí, Jumbra! A impressão minha ou seu soco quase não tá fazendo efeito? Agora é minha vez! Toma! Ah! Nossa! Olha onde o Jumbra foi parar! Ah, aqui essa meia, Jumbra! Deixa-se mané pra depois que a gente tem algo muito melhor pra fazer! Ai, claro, chefinho! É só que tua, porque eu te dou um sopapo, viu? Ah, não! Eles estão indo derrotar o prefeito! Prefeito! O meu tempo acabou e eu preciso correr! Deixa seu like e se inscreve no canal pra mim salvar o prefeito! É isso aí! É agora que vai ser o seu fim, prefeito! Ah, e eu vou jogar ele aí embaixo, hein? Todos vocês da cidade vão ver! Eu vou matar ele na frente de todo mundo! Ah, não! Eu preciso salvar o prefeito! Tchau, tchau, prefeito! Boa viagem! O quê? Ah, essa não! Hã? Peraí! Eu abidi a voar! Ah, maravilha! Prefeito, eu vou te ajudar! Bom, o prefeito morreu! Agora a cidade é nossa! Ah, eu te peguei! Eu não acredito! Eu aprendi telecinese? Como assim? Muito obrigado! Eu tava morrendo de medo! Você agora é o melhor herói da cidade! Como assim? O Xinglau é o herói número um, mas ele não era vilão! Chefinho! Olha isso! Aquele herói ali salvou o prefeito! Ah, isso tá muito suspeito! E cadê o Xinglau nessas horas? Ah, prontinho, prontinho! Agora eu preciso virar vilão! Xinglau, cadê você? Vem aqui agora! Ai, 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 ai! Oi? É... Me chamou, chefinho! Xinglau, onde é que você tava? Você não tá vendo que nossos planos estão dando tudo errado? Ih, que máscara é essa, Xinglau? Hã? Calma aí! Essa daí não é aquela máscara daquele herói? Ah, não! Eu esqueci de mudar! Ah, ah, que máscara? Que máscara, ô, minha gente! Ah, não! Isso tá muito errado, Jumbra! É, realmente tá muito suspeito! Eu nunca vejo aquele herói e ele ao mesmo tempo! Ô, Xinglau, fala a verdade! Você é aquele herói, não é? Ah, eu? Eu não sou herói nenhum! Ai, que porcaria! Ai, 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 ai! Calma aí, já sei! Poder de velocidade! Toma, 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 toma! Que... 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 Que isso? Que porcaria de roupa é essa? Prontinho! Eu vesti o Jumbra com a minha roupa de herói! Ah? Era você o tempo todo, Jumbra! Ah, eu sabia! Como pôde nos trair? Ah, não era eu não, chefinho! Eu juro! Eu odeio heróis! Ô, chefe, vamos prender ele na prisão de segurança máxima! Boa ideia, Xinglau! Então levamos o Jumbra pra uma prisão de segurança máxima pra vilões! Nossa senhora! Coitado do Jumbra! No fim, eu era aquele herói secreto esse tempo todo trolando eles! Ai, chefinho, me tira aqui! Os meus poderes estão sendo drenados! Ah, não! Eu perdi meus poderes, olha isso! Prontinho, Sandega! Agora vamos deixar ele preso aqui pra sempre, não é? O quê? Como assim deixar preso? Não, 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 não! Eu não prendo ninguém! Mesmo que seja o meu melhor amigo, ele vai ter que pagar com a vida! Morre, Jumbra, morre! Ai, Sandega, o que você tá fazendo? Ai, isso dói, isso dói! Ai, chefinho, não fui eu, eu juro! Morre, morre! O quê, Sandega? O que você fez? É isso que acontece quando alguém me trai! Agora eu tenho apenas você, o meu fiel amigo, não é não? Agora que aquele herói já morreu, a gente pode bolar nossos planos malignos! Me siga até o quartel! Eu acabei de fazer a pessoa errada, você pega no meu lugar! Não, 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 oi! Ai, pelo visto, isso tudo tá indo longe demais por uma trollagem! King Lau, é o seguinte, eu te trouxe aqui pra falar o meu novo plano maligno! Pode falar, chefe! E o melhor de tudo é que agora não tem nenhum super-herói chato pra te impedir, não é? Exatamente! Eu vou explodir a cidade inteirinha com dinamite! Ah, é o quê? Você vai explodir a cidade toda? Ah, quando isso vai acontecer? Daqui apenas 10 minutos! Vou indo lá plantar dinamites, tchau, tchau! Ah, não! O Sandega usou a velocidade da luz pra colocar um monte de bombas pela cidade! 10 mil dinamites espalhadas com sucesso! Não, 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 eu preciso impedir aquele maluco! Ai, saiam da frente, bandidos! Ai, saiam da frente! Caramba! Pelo visto, a cada minuto que passo, eu fico mais forte! E vou aproveitar esse meio tempo que eu tenho pra treinar um pouco mais! Então eu fui acabando com todos os bandidos da cidade! E assim, melhorando a minha velocidade e força toda vez que derrotava um! Nossa, eu evoluí tanto que agora eu virei nível salvador! Bem melhor do que super-herói! Nossa, parece que o Sandega tá ali embaixo! Ele vai ativar as dinamites! Eu preciso virar aquele herói pra ele não desconfiar de mim! Sandega, eu vou te pegar! Hã? Peraí! Super Amarelo, eu já não tinha derrotado você? Você não era o Jumbra? Não, você pegou o cara errado! Eu tô aqui pra te derrotar! Me passa o controle dos explosivos! Controle dos explosivos? Você é muito burro! Eu botei o detonador dentro dessa garota e quando eu acabar com ela, tudo explode! Hã? Não, 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 não! Ah, eu vou salvar você e levar você pra um lugar seguro! Ah, não tão rápido, espertão! Ai, não, não! Ah, esse raio laser é forte demais! Vamos queimar essa sua máscara e ver quem é você de verdade! Ai, porcaria! Ele é muito forte! Ah, ah, não! Não é possível! O meu único amigo restante! Jinglau, você me traiu! Ai! Eu nunca, nunca vou ser um vilão igual você! Agora você vai falhar porque eu vou explodir a cidade! Ah, não! Deixa seu like pra mim conseguir salvar ela! Peraí! Nova habilidade desbloqueada! Poder de gelo! Agora, tchau, cidade! Toma! Hã? Você me paralisou! Ai, eu não consigo me envolver! Não, não! Peraí, Jinglau! Paraí, eu tava brincando! Para! Agora, o meu último poder! Forte feito touro! O quê? O poder do Jumbra? Ah, isso vai doer demais! Você não é o noob que eu pensava que era! Soco de... Pró! Ah, Jinglau! E desse jeito, eu me torno o herói mais poderoso do servidor! Derrotando todos os super vilões! Muito obrigado por assistir até aqui! E veja os dois últimos vídeos! Tchau! Eureka! Eureka! A cada like é um tapa no sandega! Eureka! Eureka! A cada like puxing lá uma panqueca! Eureka! Se inscreve enquanto o Jumbra tira uma soneca! Deixa o like! Eureka!